Fiz umas canções pra você, a melhor delas não deu em nada Construí um castelo pra nós, você me jogou da escada Eu não sabia quem você era, na casa dos meus ex-amigos Tua boca não me disse cara, tu tá tão perto do perigo E agora espere o tempo passar, a ver se tudo passa A ver você passar por perto, dizer que o que passou não basta Pedro me pediu pra sair, Carol ficou envergonhada E eu bebendo até cair, deu cara de cara fechada Primeira vez em anfetaminas, que buena tica que eu pensava Perdia toda a lucidez, cada vez que te encontrava E agora espere o tempo passar, a ver se tudo passa A ver você passar por perto, dizer que o que passou não basta A ver você passar por perto, dizer que o que passou não basta E agora espere o tempo passar, a ver se tudo passará A ver você passar por aqui, ficar por aqui, morar por aqui E dizer que o que passou não basta E agora espere o tempo passar, a ver se tudo passa A ver você passar por perto, dizer que o que passou não basta